E aí, barão! Mande dizer alguma coisa! Ok, Google! Pesquisar obras da mamãe! Obras da mamãe não encontradas. Tente novamente. Agora é só o Zamarão! Já faz 44 minutos que eu espero ir na E.H. Ô, doutor, deixa de ser mentiroso Judou com a cuca pra fazer um acordão O Bacurau do abandonou Mas afinal, quem é o traidor? É o doutor, é o doutor, é o doutor que é o traidor A neia branca tu abandonou E agora quer ser prefeito, ô doutor, enganador É o doutor, é o doutor, é o doutor que é o traidor O nosso povo tu abandonou Agora quer ser prefeito, ô doutor, enganador Ô doutor, se tu não lembra Eu tenho o prazer de te lembrar Da passeada das mãos limpas E o bicudo fez para te humilhar E as perseguições que tu tanto sofreu Olhe pra o seu lado, foi eles quem te caçou Nesse seu papinho ninguém cai mais não Porque o Bacurau sabe quem é o traidor É o doutor, é o doutor, é o doutor que é o traidor A neia branca tu abandonou Agora quer ser prefeito, ô doutor, enganador É o doutor, é o doutor, é o doutor, é o doutor que é o traidor O nosso povo tu abandonou E agora quer ser prefeito, ô doutor, enganador O doutor tu aprendeu direitinho Quer fazer agora o que fizeram com você O nosso povo tu não quer não O Bacurau é a raiz, não voto em você não O povo já escolheu Chegar de tanto atraso e tanta perseguição A mudança já começou A areia branca vai mostrar Quem é o traidor É o doutor, é o doutor, é o doutor que é o traidor É o doutor, é o doutor, é o doutor que é traidor A areia branca tu abandonou Agora quer ser prefeito, ô doutor, enganador É o doutor, é o doutor, é o doutor que é o traidor É o doutor, é o doutor, é o doutor que é traidor O nosso povo tu abandonou E agora quer ser prefeito, ô doutor, enganador Aqui é mais um doutor, baronesa Copia que a gente cria Agora é só, já! Obras da mamãe não encontradas Tente novamente